Música Mulher loira ou morena, pros meus olhos é colírio Eu sinto o cheiro de fêmea até no ar que respiro Se um dia chover mulher, pode chover sem descanso Pode alagar minha rua, pode alagar meu ganso Música Por uma mulher bonita, de tudo eu sou capaz Coração logo se agita, gosto de mulher demais Por mulher adão pecou, por elas peco também Pecar assim por amor, é um pecado que faz bem Se um dia chover mulher, pode chover sem descanso Pode alagar minha rua, pode alagar meu ganso Música Tô vendo um temporal de mulher, será que vou ficar moiado? Pode chover quinze dias, pode ver chuva pesada Eu nado de qualquer jeito no meio da enxurrada Numa teia lá em casa, eu juro que vou dar fim Pra goteira de mulher, pra goteira de mulher Pingar em cima de mim Música Se um dia chover mulher, pode chover sem descanso Pode alagar minha rua, pode alagar meu ganso Música Se um dia chover mulher, pode chover sem descanso